Warhammer 4K é um jogo de miniaturas produzido pela Games Workshop, que explora um universo de ficção científica distópico que acontece 40 mil anos no futuro. O Impérium do Homem é um império interestelar totalitário e descentralizado que tem governado a maior parte da humanidade há milênios. Contra eles existem diversas raças, várias facções lutando a todo momento pela sua vivência e dominância. Os Orcs, os Eldar e muitos outros. A ambientação de Warhammer 4K é usada em diversos jogos de mesa, games e obras de ficção. Além disso, uma boa chance de você conhecer o universo de Warhammer 4K é conferir a série animada Hammer & Bolter, que hoje pode ser acessada pelo app da Warhammer Plus. Com episódios curtos, em média de 18 a 30 minutos, que se concentram nas diferentes facções desse universo, a série mostra diversas situações icônicas que vão agradar a maioria dos fãs de Warhammer 4K. Bem-vindo ao Explorando Segredos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar a série animada Hammer & Bolter, do universo Warhammer 4K. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Legendas por TIAGO ANDERSON KILMA! KILMA! FIRE! KILMA! 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 Você já ouviu falar da série animada Hammer and Bolter? Ela é baseada no universo de Warhammer 40K e apresenta uma infinidade de personagens e facções diferentes Cada episódio se concentra em uma facção específica do universo criado pela Games Workshop Mostrando desde episódios com a Guarda Imperial, até mesmo os Space Marines do caos, os Orcs, os Necrons e até mesmo os Tiranid A série recebeu diversas críticas por causa de seu estilo de animação que lembra as séries de anime japonês dos anos 80 Mas ela também foi elogiada por causa dos seus diálogos bem escritos e principalmente a fidelidade ao material original Por exemplo, o episódio Old Dale Eye, em particular, foi muito elogiado por mostrar o personagem favorito dos fãs e dos Orcs, o comissário Yerick Sebastian Yerick é um personagem popular do universo de Warhammer 40K Ele foi um oficial da Guarda Imperial, conhecido por sua lealdade implacável ao Imperador e por sua determinação em manter a ordem e a disciplina entre as tropas Yerick é também um guerreiro experiente e habilidoso, tendo lutado em muitas batalhas contra as forças do caos e outras ameaças No entanto, ele se destacou principalmente durante a Segunda Guerra do Armageddon, onde Yerick protegeu o planeta Hades V contra as hordas Orc do Warlord Gasgul Como dizem as lendas, esse foi um ato heróico tão grande que, além de salvar o planeta, fez com que o Warlord Orc visse nele um oponente digno e um estrategista de grande astúcia Contra quem ele poderia testar sua fúria brutal A história é tão legal que falarei mais dele em um outro episódio A história é tão fácil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, se você é fã de Warhammer 4K, não pode deixar de conhecer a série Hummer & Boater e o app da Warhammer Plus. Esse é um serviço de streaming de vídeo e multimídia sob demanda que oferece animações originais, aulas de pintura, discussões e relatórios de batalha, além de vídeos sobre as regras do jogo de miniaturas. O app foi lançado em 2021 e custa em média 6 dólares por mês. Os interessados podem acessar pelo site warhammerplus.com, descrição no link desse vídeo. Além de Hummer & Boater, o app também inclui outras séries animadas, baseadas nos universos de Warhammer 4K e Age of Sigmar. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostou? Então não perca a oportunidade de mergulhar no mundo de Warhammer 40k e conhecer todos os seus segredos e mistérios aqui no canal. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores. Tchau!